A Camila Rodrigues agora está acompanhando, o prefeito de Goiânia assinou um plano diretor de drenagem urbana de Goiânia. Em que que consiste esse plano? Camila, boa tarde pra você. Oi, Aloares, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Esse plano vai nortear as ações da prefeitura pra evitar esses cenários que a gente tem mostrado nos últimos dias de muita enchente. Pessoas que perdem tudo por conta da falta de drenagem na cidade. O plano diretor que a gente tem de drenagem que norteia as ações hoje, Aloares, é de 2005 e só contempla 60% da cidade. Por isso houve essa necessidade de atualização e amplificação dessa visão de drenagem urbana aqui pra cidade. A gente tá acompanhando agora a reitora da UFG, a Angelita, falando um pouco mais sobre como que vai funcionar. Por quê? É uma parceria da prefeitura de Goiânia junto à Universidade Federal de Goiás. Os professores e também outros integrantes da universidade, cerca de 50 pessoas, vão se unir pra elaborar esse plano diretor de drenagem aqui da capital. Essa elaboração, Aloares, não é uma elaboração simples pra execução desses diagnósticos, né? Pra saber o que que tá acontecendo. Então, vai demorar cerca de dois anos pra que esses pesquisadores façam esse mapeamento aqui da cidade, pra saber o que que tá acontecendo. Eles vão mapear todos os rios, os ribeirões, a canalização, pra descobrir o que de fato tá acontecendo em Goiânia, apresentar um diagnóstico pra prefeitura e aí só depois começar a executar essas ações. Daqui a pouco a gente vai voltar pra falar mais sobre esse assunto com o secretário de infraestrutura aqui da cidade, que é o Denis Pereira. Aloares, volto com você. E as últimas chuvas mostraram, né, que houve um aumento no número de pontos de alagamentos na capital, de problemas também na capital. E é preciso fazer isso, é preciso saber e trabalhar com prevenção, né? Ah, Aloares, mas é um projeto pra daqui a dois anos, pra... Não, o estudo começa agora, né, e medidas serão implementadas na medida que forem chegando a essa conclusão. Alguma coisa tem que ser feita, porque Goiânia, quando chove, fica literalmente debaixo d'água. Obrigado, Camila.